E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um unboxing no meu canal. Eu me chamo Johnny Knox Civil e hoje estamos aqui para abrir mais duas caixas do AliExpress. Manos, é isso aí. No total farão gasto R$250,00 em produtos. Aqui nesse pacote grandão tem dois itens e aqui tem um item muito especial, que eu estou até usando uma camisa própria, né, ó. Uma camisa própria para poder fazer esse unboxing. Então vamos lá pessoal, vamos abrir e ver o que é para matar a nossa curiosidade. Eu sempre quis ter uma e hoje eu consegui, chegou. Bora então abrir essa aqui primeiro. Vamos lá com o nosso super canivete. Bora, vamos lá. Está bem embalado, hein, bastante fita aqui, mas aqui é o lugar certo. Até o carteiro quis para ele quando eu falei o que era, hein, mano. Até o carteiro quis que eu desse para ele ou vendesse para ele, mas eu falei, não, cara, esse aqui é top. Bom, vamos lá. Eu estou com a câmera um pouquinho para cima, mas vocês não estão conseguindo abrir. Eu vou abrir aqui em cima então. Ó, se liga, deixa eu abrir desse lado aqui, ó. Ai, quase que cai. Quase que cai. Olha isso. Olha que caixinha show. Ainda não... Estou gravando com a G7X Mark II Canon. Ainda não fiz nenhum tipo de regulagem, então está tudo automático. Eu tenho que fazer umas regulagens ainda nela para ela funcionar certinho, para eu poder fazer o foco de perto, né, ó. Olha aí que legal, ó. Olha que bonito. Então essa é a caixinha. Vamos lá para o unboxing. Olha isso, bem devagarzinho, bem lentamente. Ai, meu Deus. Olha que show. Vou abrir essa embalagem. Olha isso, cara. Que louco, velho. Que da hora. Vamos tentar ver se foca bem pertinho, ó. Olha isso. Mano, que da hora, cara. Que massa, mano. Olha. Muito bonito mesmo, hein. A esfera do dragão. Essa aqui é a... Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Não, é a quinta. Sim, é a sexta esfera do dragão. Eu peguei meio que na sorte lá. Escolhi qualquer uma. Mano, que legal. Parece vidro, mas não é vidro. Ela é bem pesada. Ela veio numa caixinha bonitinha também, né. Mas mais para frente mesmo eu vou comprar o suporte certinho para a esfera do dragão. Para ela ficar bem exposta, né. Olha aí, ó. Show, né, galera. Então, essa aqui foi uma esfera do dragão. Paguei, acho que, R$80. Lá tem... Olha que legal, cara. A emenda dela. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Quando eu mexo assim, ó. É a emenda dela. Paguei R$80. Eles têm todas as esferas. Tem um kit também de uma caixa gigante. Que vem todas elas, tá. Mas eu optei por comprar uma só. Para ver a qualidade. E para ver como que é, cara. Estou muito satisfeito. A esfera do dragão. Esse foi um unboxing. Vem uma coisinha aqui dentro. Tá, se aqui nada importa. Beleza. Então é isso aí. Essa é a caixinha. Já vamos guardar. Olha que bonita, ó. Toda personalizada. Bom, bora, galera. Aqui dentro. Já sei o que é. E é o seguinte. Um daqui é um presente para minha namorada. E o outro é para mim mesmo. Para mim colecionar. Como vocês já sabem, eu tenho a máscara do ratão. Do rato borrachudo. Comprei também fora do país. Bem legal, né, cara. Eu não fiz unboxing. Não deu tempo na época de fazer. Eu abri com outros produtos que tinha junto da minha mãe. Então não deu para fazer. Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Nossa, eu não acredito nisso. Deixa eu já fechar essa faca. Manos, eu nem sabia que era tudo do mesmo vendedor. Eu comprei depois que eu vi que era do mesmo vendedor os dois itens. Foi muita sorte. Então veio os dois juntos. Que legal. Bem rápido também, hein, manos? Bom, galera. Eu sou meio palhaço. Eu compro umas coisas que eu não uso. Mas eu compro só para ter, né? Vocês não conseguiram ver ainda. Eu vou mostrar isso aqui primeiro, ó. Isso aqui é um globo. Tá? Minha namorada, ela é fanática por esses negócios de planeta, de alienígena, essas coisas. Então eu comprei para dar de presente para ela. Mas eu vou abrir, né? Primeiro. Bora lá. Deixa eu fazer uma abertura aqui. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é bem legal, cara. Ele flutua, né? No adaptador, no suportezinho. Ó. Vou segurar. Esse é o globinho. Vamos tirar aqui. Parece uma esfera, né? Do Dragon Ball. Olha aqui, ó. Vamos fazer a câmera focar. Focou. Quando ela foca, meu irmão. Que câmera top. Estou muito satisfeito com essa câmera, hein, galera? Bom, esse aqui é o globinho. Deixa eu deixar ele aqui de ladinho. E esse aqui é a fonte. É na tomadinha. Comprei com o plug certo. Show. Padrão. E isso aqui, manos. Isso aqui é demais. O globinho vai aqui dentro. Ele fica flutuando. Ele flutua aqui, ó. Mas como, Johnny? Mas como que ele flutua, cara? Ele é mentira. Ele vai ficar colado, amarrado. Eu vou mostrar para vocês depois que eu terminar tudo o unboxing. Eu vou fazer ligadinho certinho para vocês. Ai! Nossa, grudou. Que susto, mano. Você é louco. Já gruda aqui. Olha aqui. Eu acho que tem a posição certa. Sei lá, cara. Vamos lá. Depois a gente vai conseguir. Depois eu vou ver como é que conecta ele aqui. Ele colou na parte de cima, mano. Até assustei. Isso é louco. Vou deixar aqui de ladinho. Jogar as embalagens aqui de lado. Bora. Então é isso aí. Mais um unboxing. Não me lembro quanto eu paguei, tá? Foi cento e poucos reais. Ele serve como luminária também. Show. Vamos lá, então, manos. Para o próximo. O que é isso aqui? Não sei o que é isso. Tem um negocinho aqui branquinho. Não sei o que é. Depois eu dou uma olhadinha. Bora. Vamos lá, então. Então, isso aqui eu vou ter que fazer um corte no vídeo. E já vou começar com isso aqui vestido para vocês verem. Então, bora lá, então. E aí, manos? Caraca. Sempre que tem um esquema desse aqui, mas esse bagulho aqui é impossível de usar, mano. Isso é louco, velho. Que bagulho zoado, mano. Não dá para ver nada. Não enxergo nada com isso. Caraca, cadê meus olhos, mano? Cadê meus? Não consigo enxergar. Fica só dois buraquinhos aqui, galera. Muito foda para enxergar com isso aqui, hein? Na moral, hein? Achei que dava para zoar com isso aqui geral, mas não dá, mano. Que estranho. Mas é isso aí. Comprei uma máscara de cavalo, mano. Você é louco. Onde que eu estou com a cabeça para comprar um bagulho desse, hein? Você está muito louco mesmo. Só pode. É bem parecido. Todo mundo tem aí, né? Na internet. É bem legal. Sempre que você tem, está por causa disso também. Eu gosto de colecionar essas coisas meio inusitadas aí. Tem até a crinha do cavalo aqui, ó. Perfeitinha. Essa aqui eu também não me lembro quanto eu paguei, mas eu vou deixar todos os links de tudo que eu comprei aqui no descrição desse vídeo, tá? Eu vou deixar lá para vocês verem, confirmar. Se vocês quiserem comprar também, tá? E é isso aí. Bom, pessoal. Esse foi o unboxing de hoje. E eu vou mostrar para vocês agora o globinho funcionando, ele levitando no suporte, beleza? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar e deixar aquele like e compartilhar com seus amigos. Até o próximo unboxing. Fui! Tchau, 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 tchau. E aí